O que é o Bolsonaro? O governo do PT e como eu disse, entendo que o senhor talvez tenha sido mal interpretado nessas declarações, queria que o senhor dissesse diretamente para o espectador e o eleitor do povo de São Paulo, o que o senhor acha dos governos do PT e qual é a sua avaliação pessoal do presidente Lula? Bom, vamos lá. Primeiro, quando eu me referi a titãs, eu estou falando em termos de estatura política, de tamanho político. Agora, obviamente, um traiu a população, um traiu o povo brasileiro e o outro fez a diferença. Um, o Lula, o ex-presidiário, ele trouxe tudo que de mais ruim a gente pode ter. Observe que ele perdeu oportunidades. Ele pegou um país no momento em que todo o vento soprava favorável, ele deixou de fazer reformas que eram estruturantes, ele tinha uma relação dívida-PIB da casa de 35% e não acionou as alavancas que iam permitir para o Brasil um crescimento estrutural. A perda de oportunidade é imperdoável e isso nos condena a um subdesenvolvimento que se prorroga por anos, além da questão ética, além de ter comandado, ter liderado o maior esquema de corrupção da história. Ele traiu o povo brasileiro, traiu pessoas que confiaram nele. O outro, Bolsonaro, é um cara que pegou um país que atravessou crises severas, atravessando essas crises severas, conseguiu aprovar reformas para o mercado, deixou, caminhou numa direção de consolidação fiscal, ou seja, prestou o auxílio que era necessário no momento que o Brasil mais precisava de enfrentamento à pandemia, sem arrebentar as contas públicas, concluiu em obras inacabadas, contratou muito investimento privado, levou órgão para o Nordeste, fez a regularização fundiária, combateu a corrupção, ou seja, aquela corrupção endêmica, aquela corrupção de atacado, grandes esquemas que alimentavam partidos, isso acabou, colocou técnicos nos postos-chave, portanto, deixou legado, plantou sementes que vão dar muitos frutos. Então, são pessoas que têm envergadura política, só que um é um traidor do povo e outro é um cara que semeou esperança.